Oi gente, sou a Raquel Castanharo, fisioterapeuta especialista em corrida e hoje eu vim falar sobre alguns enganos que eu ando vendo entre os corredores em relação a tipos de aterrissagem, com antepé, médio pé e retropé, ou calcanhar. É o seguinte, primeiro eu vou explicar como é exatamente as três pisadas pra chegar nesses enganos, tá? A pisada com antepé, o que que acontece? Sérgio, me empresta seu tempo. Obrigada. Na pisada com antepé, a gente pisa primeiro, obviamente, a parte da frente do pé e milésimos de segundos depois o calcanhar encosta, mais ou menos 30 milissegundos. Então é, ponta do pé e rapidinho já é o calcanhar. Então quer dizer que o calcanhar ele encosta no chão, entendeu? Na pisada com médio pé, a parte da frente e de trás do pé encostam quase ao mesmo tempo. É quase pé chapado. Vamos dizer então, médio pé é pé chapado. E aterrissagem com retropé ou calcanhar, isso é bem fácil. O calcanhar aterrissa primeiro e depois a ponta do pé. Vocês viram que nos três tipos de pisada o calcanhar encosta no chão, certo? O que que tá acontecendo? Tem muito texto hoje na internet, muito vídeo, às vezes falando antepé, chamando o antepé de ponta do pé. Isso vem levando muitos corredores a correrem na ponta do pé. Como é que é? Aterrissa a ponta do pé e o calcanhar nunca encosta. Vai correndo na ponta do pé, tipo pulando corda. Isso é um grande problema, isso sobrecarrega muito a panturrilha e o tendão de Aquiles. Então correr com o antepé não é correr na ponta do pé. Correr com o antepé encosta a primeira ponta e encosta depois o calcanhar. O calcanhar ele tem que encostar no chão em algum momento. É permitido e na verdade é obrigatório, eu diria, o calcanhar encostar no chão. Isso, claro, pra corridas de longas distâncias. Pra correr 100 metros você até pode correr o tempo todo na ponta do pé. Mas 100 metros não são 21 quilômetros, tá? Isso é até uma dica pra quem, pra profissionais da saúde que escrevem, que falam sobre isso. Nunca fala em ponta do pé, porque isso leva um corredor que não é obrigado a saber termo técnico a correr na ponta do pé sem encostar o calcanhar. Então fala pé chapado ou fala antepé, tá bom? Esse é o primeiro engano. Então estamos conversados? O segundo engano é o seguinte. Tem muita gente que vem aqui, se vê no meu vídeo e fala Ah, eu encosto o calcanhar, então tá errado. Obrigatoriamente tá errado. Não é bem assim. Correr com o calcanhar não é necessariamente errado. Como assim? A gente sabe hoje, pelos artigos científicos, que correr com o médio pé, o pé chapado ou o antepé, reduz o impacto. Ótimo. Mas a questão é que é possível correr com pouco impacto, fazendo pouco barulho, aquela corrida ninja que o Sérgio fala, mesmo aterrissando com o calcanhar. É possível, ainda mais quem corre com o tênis com drop alto, consegue fazer isso. Então o importante é amortecer o impacto. Se você consegue fazer isso com o retropé, com o calcanhar, ótimo. Você não tem que obrigatoriamente correr com o médio pé. As pesquisas científicas em relação a esse assunto ainda são muito recentes, gente. Tem muita coisa ainda pra gente aprender. Mas a gente sabe hoje que o impacto é uma das coisas que sim pode causar lesão. Então diminuir o impacto é ótimo. Mas que correr com o médio pé ou antepé não necessariamente gera menos lesão do que eu correr com o calcanhar. Então a ideia é, o foco é impacto. Pensa no barulho, pensa no impacto. A posição do pé, isso se ajeita naturalmente. Ok? Ficou meio longo, né, esse vídeo? Mas se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Eu vou tentar responder pra vocês. E também posso fazer mais vídeos sobre isso se vocês quiserem, tá bom? E se vocês gostarem, deixem um joinha. E, óbvio, se inscrevam no canal.